Olá, meu nome é Ricardo Feltrinho, sou jornalista há 33 anos, esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento. Se você quiser apoiar o canal, você se inscreve nele, isso ajuda o YouTube a distribuir mais o vídeo. Se você gostar do canal, se não gostar, não faz mal. Hoje eu quero falar sobre um fenômeno social comportamental que está acontecendo nos Estados Unidos uma semana depois do Donald Trump vencer um movimento que, obviamente, nasce aí das chamadas mulheres progressistas, a esquerda norte-americana, as democratas, e é muito curioso porque é um movimento que estava silenciado desde aí 2017 e 2018, ele começa na Coreia do Sul, ali por volta de 2017 e 2018, justamente com o movimento Me Too. E eu vou tentar contar para vocês, é realmente isso, né, é uma greve disso que vocês estão vendo aí contra os homens, contra os homens de direita. Então, esse movimento chama 4B, né, os 4Bs, são 4 negações, né, B-Rom, né, B-Rom, a recusa ao casamento, B-Shul-San, a recusa à gravidez, B-Yeo-Nai, recusa ao namoro, e B-Seek-Seu, a recusa ao sexo. Gente, então esse movimento nasce lá na Coreia do Sul como um fenômeno dentro do feminismo, porque as coreanas, chegam em algum momento lá, elas se cansam de se vestir e fazer tudo em torno do casamento. Tudo tem que ser para casar, tudo, gastar milhares e milhares de dólares, assim, em roupa para chamar a atenção dos homens, ou gastar fortunas em maquiagens para ficar bonitas para os homens, ou aqueles casamentos coletivos 300, 400, como se o matrimônio fosse a coisa mais importante. Então, dentro da sociedade coreana, elas eram vistas, né, como radicais, mas foi assim. Então, não querem mais fazer sexo com homens, não querem engravidar, não querem casar e não querem nem namorar. Esse vídeo aqui, eu vou deixar passar aqui para vocês verem. É interessante o que essa moça fala, porque ela dá uma boa explicação. Vamos lá. Pesquisa recente, publicada pelo jornal britânico Financial Times, há um distanciamento cada vez maior entre homens e mulheres em termos de ideologia, quando falamos de geração Z. As mulheres estão ficando mais progressistas, enquanto os homens estão ficando cada vez mais conservadores. E essa discrepância entre homens e mulheres foram comprovados pela pesquisa nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Coreia do Sul. Todos os países super bem desenvolvidos. Esse estudo acaba apontando que, diante dos avanços das mulheres no mercado de trabalho, movimento feminista, ocupação de espaços públicos e lideranças, tendo um domínio total sobre a sua sexualidade e o seu corpo, fez com que essa geração masculina se tornasse mais temerosa. O medo dessa liberdade feminina e da ocupação de espaço pelas mulheres. O impacto, inclusive, reflete diretamente na taxa de natalidade, já que a opção por ter filhos tem diminuído, e as mulheres vêm tendo cada vez menos vantagem de casar por conta da discrepância de valores. Os homens que querem permanecer no século passado. O que a gente está vendo agora na geração Z... Gente, é super interessante isso. Eu estava vendo aqui um vídeo hoje do meu querido Peter Turguniev, lá do Uncapsul, e ele está falando que esse movimento, né, que agora migrou para os Estados Unidos. Então, por causa da vitória do Trump, o que aconteceu? As mulheres, as progressistas norte-americanas, estão revoltadas contra os homens. E aqui eu vou dar uns números, por quê? Porque elas acham um absurdo a quantidade massiva de homens que votaram no Donald Trump. Então, você veja, né, 55% dos homens votaram no Trump. 54% dos latinos. E aqui também, né, 53% das mulheres votaram na Kamala Harris, né, e 45% votaram no Donald Trump. Então, o que elas estão basicamente pensando? Não vale mais a pena ter relação com o homem. Vamos acabar com isso, vamos viver só entre nós, não queremos namorar, não queremos casar. Tem um pouco do feminismo ali dos anos 70, né, um pouco da filosofia, que assim, já que vocês são conservadores, já que vocês estão retrógrados, vocês estão voltando no tempo, vocês querem ser trumpistas, no caso, então não vai rolar mais nada. Então, vejam um movimento que ficou silenciado durante tanto tempo e agora renasce em uma semana só depois da vitória do Donald Trump. Eu queria lembrar também que isso já aconteceu, gente, na questão da greve de sexo, eu usei essa palavra, mas você pode ver que é, na verdade, um movimento maior do que isso. Não é só apenas essa greve de relações. Não, elas estão querendo dividir a sociedade da forma delas que elas não querem mais simplesmente o homem não servir mais para elas. É um movimento generalista, é evidente, mas essa questão de você punir das mulheres, punirem os homens quando se sentem insatisfeitas com ele, não é uma novidade. Por exemplo, eu fui para a Alemanha em 2004 e, assim, tem uma historiadora que me explicou que no pós-guerra, ali, principalmente em Berlim, o que aconteceu? Depois da guerra, os alemães humilhados, massacrados, famintos, endividados, apodrecidos, os soldados alemães, eles voltam para casa, suas casas destruídas, mas não tinha só ali Berlim, tinha ali na Berlim Central, né, nos subúrbios, e eles estão em completa depressão, né, não estão querendo reconstruir nada, as mulheres têm que ficar chutando a bunda deles para eles fazerem alguma coisa, e esses homens que voltam da guerra, eles estão tão derrotados, tão acabados, que eles param de ter, olha que coisa curiosa, higiene pessoal. Eles não querem mais tomar banho, sabe, eles vão no banheiro, misa no chão, não, sabe, ficar fedendo e não sei o quê. E daí tem um grupo de mulheres ali nessa área que falam assim, não, chega, você vai fazer isso daqui, eu não quero saber, você não vai vir, não vai deitar comigo, não quero sua presença perto de mim. E vocês vejam, né, eles acabaram chutando, e olha, hoje a Alemanha é o país mais desenvolvido, né, da Europa. Então vocês podem ver que às vezes tem alguma atitude. O Peter, ele acha que isso aqui é o que essas mulheres estão fazendo, esse movimento For B, é um movimento Magitol, né, ou Rose Peel das mulheres, que é simplesmente um movimento supremacista. Eu vou discordar dele, porque eu não acho que aqui é um movimento de gênero. Eu acho que é bem diferente do que está acontecendo no Brasil, né, que a lei Maria da Penha acabou criando, né, um desequilíbrio que não tem mais igualdade, né, todos são iguais perante a lei, não é mais assim no Brasil. É quando você tem só uma palavra, né, de uma mulher valendo mais do que qualquer coisa, no ambiente doméstico, principalmente, né, mas não tem como comprovar, então ficou decidido. Ok. Mas, por exemplo, acusações de violência psicológica, hoje, cabe qualquer coisa, né, você fala, nossa, o vestígio está feio, pode ser violência psicológica, ela pode conseguir uma, sabe, te afastar dela, conseguir uma cautelar, qualquer coisa. Então, nesse caso que está acontecendo no Brasil, eu considero que existe, sim, uma guerra de gênero, né. Agora, nesse caso nos Estados Unidos, eu acho que é uma batalha ideológica, porque o que move essas mulheres a falar que não querem mais ter relacionamentos com os homens, eles não querem mais transar com o homem, não querem mais fazer mais nada com eles, o que move é o pensamento político. Então, como elas não gostam do Trump, elas odeiam o Trump, como elas apoiaram a Kamala Harris e acham absurdo, né, inclusive, elas atacam, inclusive, aqui no Brasil também, né. Então, eles não aceitam que os latinos, 54% tenham votado no Trump, eles não aceitam que 45% das mulheres tenham votado no Trump, eles não aceitam, né, que mulheres latinas não tenham votado na Kamala, quer dizer, então elas são absolutamente descontentes com tudo dentro do resultado da eleição. Então, já que é assim, eu falo, não precisamos mais de vocês, e vocês seguem o caminho, a gente segue o nosso. Eu sempre falo, né, que essa cisão que está existindo, né, de não querer mais ter relações, não querer mais a família, etc., o que vai acontecer, né? Esse, o que está acontecendo agora, a redução da taxa de natalidade, né, está caindo no Brasil, está despencando no Japão, na Coreia, mais ainda, né, no mundo inteiro, está acabando, isso está reduzindo o número de pessoas, né? Não acho que o mundo vai acabar por causa disso, mas, provavelmente, as pessoas que pensam dessa forma, assim, transformar o outro gênero no inimigo, então não vou ter mais contato com esse, há, imagino, né, de acordo com a teoria da evolução das espécies, que essas, as pessoas que defendem isso, vão acabar desaparecendo, porque, se elas não vão ter relacionamento, elas não vão procriar, se elas não procriarem, os genes delas vão desaparecer. Ah, mas elas podem adotar, sim, pode, mas será que todo mundo vai adotar? Será que a maioria dessas mulheres, que deseja isso, vai adotar? Tá bom? Curioso, viu, achei curioso essa história aqui, menos de uma semana aí, já tem esse movimento, que está crescendo agora, dentro das redes sociais, lá dos Estados Unidos. Não esqueçam, segunda a sexta, tem aqui o canal, no canal, o Jornal dos Feltrinos, que é um jornal desconstruído, para quem não sabe, também conhecido como o Jornal dos Coisas. Venha saber por que é coisa, porque lá você pode, você não precisa ter paciência, certo? É isso. Quem puder ser membro também, tem conteúdo exclusivo, mais de 100 vídeos exclusivos, com história do jornalismo, bastidores e grandes coberturas, e blá, 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 blá. Adiós.